Livro de Arte em Mãos, vamos colocar na página 50. Página 50, vamos trabalhar música. E aí, vocês gostam de música? Qual é o estilo de música preferido de vocês? Para executar um estilo musical, nós utilizamos vários instrumentos musicais dentro de uma música. Existem vários instrumentos. Então, nós temos aqui guitarra, nós temos a bateria, nós temos o som que sai da nossa boca, nós temos o som do saxofone. Então, dentro da música, existem vários ritmos, vários estilos, dos instrumentos musicais e de objetos também. Nós vamos ver mais para frente, nos próximos capítulos, os sons que os objetos podem fazer. E as pessoas, elas gostam, cada um, com o seu estilo próprio. Dentro de uma banda, tem pessoas que estão aptas para tocar um piano, outras pessoas gostam de tocar violão, outras já gostam de cantar, outras gostam de tocar a flauta, a bateria, a guitarra. Então, cada pessoa desenvolve um lado ali para tocar os instrumentos musicais. Por isso que em uma banda, cada pessoa ali é responsável por tocar um tipo de instrumento. E isso desenvolve muita coisa na pessoa, várias habilidades ali que desenvolve naquela pessoa. Principalmente quando a música, ela é trabalhada desde a infância. Então, através da música, a gente até assimila os conteúdos, as atividades com mais rapidez. Principalmente quando ela é introduzidas na educação infantil, as músicas de rodas, as cirandas. Então, as crianças, elas têm mais facilidade de aprender através da música. No livro, na página 50, nós temos aí, música, uma festa. Clarice Pacheco. Uma alegria contagiante no ar, as luzes coloridas a brilhar. Uma música da moda a tocar, todos animados a dançar. Pelo jeito, ninguém quer parar. Esse momento mágico querem aproveitar. Ruim é saber que isso, uma hora vai acabar. A magia vai cessar, a música vai se calar, a luz vai desligar, o sol vai raiar, um dia normal vai começar. Bom, vimos nas fotos acima pessoas dançando. A música, na maioria das vezes, é feita para ser dançada. Umas são lentas, outras mais ritmadas. A música possui uma linguagem universal e todas as pessoas gostam de ouvi-la. Desde nossa infância, escutamos músicas, sejam folclóricas, sejam canções de mimar. Então, aqui nós temos a imagem de pessoas que estão dançando, tá? Então, dançando um pouco mais agitadas, porque tem músicas que têm o ritmo agitado, outras mais dançantes, outras mais lentas. Agora, cada um tem a sua preferência no seu ritmo musical. E, seja qual for a sua preferência, eu tenho certeza que algum estilo de música você gosta de ouvir. Vamos ver alguns ritmos musicais? Então, dentro das músicas, das particularidades das músicas, nós temos aí os ritmos musicais. Esse ritmo aqui é o bolero. Esse bolero, ele era muito dançado antigamente, tá? E aqui até está ensinando como que se dança o bolero, tá bom? Então, é uma música que se dança aí a dois, tá? E é bem tranquila esse ritmo musical, o bolero. Bom, aqui nós temos o samba. O samba, ele é bem mais conhecido, né? O samba, devido aí às algumas apresentações que nós temos aí no decorrer do nosso ano. Então, passa muito na televisão, né? Algumas músicas que são samba, né? E a pessoa que gosta de ouvir o samba, a pessoa gosta de um pandeiro, né? Então, está sempre ali tocando um pandeiro, tá? Então, o samba, ele é bem visto aí, principalmente na época dos carnavais, lá na Bahia, né? Então, lá o pessoal gosta muito de dançar nesse ritmo aí, nesse ritmo do samba. Aqui nós temos o frevo, que já é uma tradição, né? Cultural do carnaval lá de Olinda. É uma dança cultural lá de Olinda, no Pernambuco. O frevo. A gente vê muitas apresentações artísticas aí, né? Em programas de auditório aí pela televisão, aonde eles apresentam esse ritmo musical. Essa dança aqui é a dança do maracatu, também, né? Considerada uma dança hipoflórica lá da região do Nordeste, tá? A região do Nordeste, ela trabalha muito com essas músicas folclóricas, tá? Músicas culturais, com esses estilos aí e ritmos musicais de samba. Aqui nós temos um outro ritmo musical, né? Um casal dançando aqui uma música a dois, tá? Então, era bastante usado esses vestidos aqui longos, nas dançarinas. As pessoas gostavam de dançar. Nós também temos o ritmo, né? Da música gospel. Então, é uma música voltada para o Senhor, né? Jesus. E onde as pessoas, elas embalam nesse ritmo nas igrejas. Claro que cada um com a sua doutrina, com a sua religião, mas com o mesmo objetivo, que é o quê? Adorar ao Senhor, tá? Então, nós também temos aí o ritmo gospel. Aonde muita gente acaba gostando desse ritmo. E é um ritmo que embala muitas pessoas. Aqui nós temos a imagem de uma música que é uma cantiga de roda, bastante utilizada na educação infantil, tá? Para as crianças, uma se envolver ali com a outra, criar laços de amizade, afetividade com o próximo. Então, a música acaba contagiando a todos com esse laço que ela tem de unir um ao outro. Agora, cada família tem o seu estilo próprio, tá? Então, isso vai da família sua. Então, se a sua família gosta de ouvir música sertaneja, né? Provavelmente, você também vai gostar de ouvir música sertaneja. Ou não, tá? Porque tudo pode mudar. Então, tem muita gente, né? Que desde o seu nascimento, ouve aquele estilo de música. Mas quando chega na fase da adolescência, já vai para um outro estilo. Quando chega a fase adulta, vai seguir outro estilo de música, tá? E assim sucessivamente. Então, tudo pode acontecer aí nas mudanças dos gostos musicais. Vamos conhecer alguns benefícios que a música traz para nós, seres humanos. Então, quando a gente escuta uma música, o nosso cérebro também trabalha. Isso mesmo, tá? Então, a música, ela ativa ali o nosso cérebro e a gente tem vários tipos de prazeres ali ao escutar a música. Porque como a gente gosta muito de ouvir aquele estilo musical, então, a música, ela vai penetrar dentro da gente. Ela pode acalmar, ou ela também pode deixar a gente com raiva. Ela pode trazer lembranças boas. Dependendo da música, traz lembranças ruins. Então, a música, ela atinge todos os nossos pontos aqui do nosso cérebro. Eu trouxe aqui alguns benefícios que a música pode trazer para a gente. Benefícios físicos, redução dos níveis de ansiedade. Então, tem gente que é muito ansioso. Então, quando ouve uma música, essa ansiedade pode abaixar, tá? Diminuição da pressão arterial. Olha só, quem tem pressão alta, vamos ouvir música para relaxar, para descontrair, tá? Diminuição da frequência cardíaca. Olha só, melhora até os batimentos cardíacos da gente, tá? Modificações nos níveis do cortisol e adrenalina no sangue. Então, a música, ela faz muito bem para o nosso organismo. A música, ela traz tranquilidade ao nosso organismo. Benefícios psicológicos. Estimula a comunicação entre as pessoas. Então, as pessoas que não gostam muito de conversar, que são tímidas, porque existem vários tipos de timidez, tá? Então, tem gente que não troza de jeito nenhum. Não adianta, né? Você puxar assunto, que é uma pessoa muito fechada, não conversa de jeito nenhum. E a música vai estimular a comunicação dessa pessoa. Essa pessoa a se abrir mais com o outro, a conversar mais ali nas conversas de roda, tá? Então, a música, ela tem esse poder de estimular a comunicação aí das pessoas que não gostam muito de falar. Aumenta a autoestima e a autoestima. Então, tudo em baixa estima, né? Ah, veste uma roupa, acho que ficou feio, tá? Não tá feliz com o corpo, né? Às vezes, a pessoa fala ali alguma, fala alguma crítica, fica magoado. Então, a música vai levantar a autoestima daquela pessoa, que ela vai ver que através da música, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é negativo, não vai fazer sentido na vida daquela pessoa, tá? A autoexpressão, então, ela vai aprender a se expressar com mais facilidade com os outros. Favorece o surgimento de recordações, de novas sensações e emoções, que muitas vezes não podem se expressar por meio da fala ou da linguagem verbal. Então, através da música, ela mexe muito com o nosso passado, tá? Então, a música, ela traz recordações que já aconteceram na nossa vida. Recordações boas ou recordações tristes também, que faz parte aí da nossa rotina diária. Então, a música, ela tem esse poder aí de trazer essas recordações. E, às vezes, a gente viaja no tempo, escuta uma música, lembra, às vezes, de uma comida gostosa. A música também lembra disso, sabe? Hum, essa música aqui lembra a comida da vovó, da titia, de alguém especial, da mamãe, tá? Favorece a introspecção e a reflexão. Então, a música também, ela tem esse poder de fazer a gente refletir sobre os nossos atos, sobre o que está acontecendo com a gente, sobre a maneira que nós agimos, se é certo, se é errado. Então, a música tem esse poder, tá? Então, a música, ela tem vários benefícios aí para o nosso corpo, tanto físico, quanto psicológico. Por isso que a música é introduzida desde quando você está na barriga da mamãe. Isso mesmo. Então, lá na barriga da mamãe, da mamãe, ela passa a mão na barriga, cantando ali uma música, quando você nasceu, né? Você não parava de chorar, já tinha uma cólica, né? E chorava, chorava, e a mamãe cantava para você uma música, cantava a música para você dormir. Então, a música, ela faz parte desde quando você está na barriga da mamãe. E ela traz muitos benefícios aí na infância, principalmente na educação infantil. Então, como a professora já informou, que ela desenvolve várias habilidades aí, seja físicas, seja psicológicas, tá? Nós temos aqui a imagem, né? De um garotinho aqui, e aqui, eu coloquei aqui outros benefícios da música para crianças, né? Social, se socializar com as pessoas, emocional, né? Então, ela também saber se resguardar ali no seu emocional, no seu lado emotivo, né? Porque tem gente que, às vezes, tem muita facilidade para se emocionar. Muita facilidade, às vezes, com alguma coisa que acontece, que magoa aquela pessoa, sabe? E, às vezes, aquilo fica preso lá dentro do coraçãozinho dela, assim, remoendo, né? Então, a música faz com que a gente trabalhe esse lado emocional. Também o nosso cognitivo, né? Então, aí, a questão da memorização, da nossa memória, o nosso cérebro, do aprendizado, tá? A questão da alteridade, né? A questão da psicobotrocidade. Então, a música, ela tem muitos benefícios aí para a criança. Desde a educação infantil, desde o nascimento. Não, desde quando estiver lá na barriga da mamãe. Isso sim, tá? Bom, agora que você já conheceu um pouquinho aí sobre a música, a importância da música, né? No nosso dia a dia, nós temos aí uma atividade para vocês fazerem, tá? Então, nós temos aí, ó. Número 1, muitos artistas retratam manifestações folclóricas que são formas interessantes de representar a cultura. Observe as pinturas abaixo e relacione cada uma ao seu ritmo musical representado, numerando corretamente abaixo. Então, nós temos a imagem de número 1. Essa imagem de número 1 relembra o quê, ó? Guarda-chuva. O que relembra um guarda-chuva? Qual será esse ritmo? Número 2 aí, nós temos o quê? Nós temos um violão, tá? Aqui atrás, aqui, ó. Nós temos aqui as mãos batendo. Hum, o que será que essa é imagem retrata? E essa daqui? Que imagem retrata essa daqui? Bom, vocês irão responder aí, tá? Colocando número 1, número 2 e número 3, de acordo com o que você acha que essas imagens estão refletindo o estilo musical. E na página 52, vocês irão ler a letra desta música e fazer um desenho ali neste quadro, tá bom? De acordo com a música. Então, essas duas atividades aí, vocês irão fazer em casa. Todo mundo vai responder essas duas atividades em casa. Certinho, então? Bom, então, livro de arte, essas duas tarefas aí sobre a música. E nas próximas aulas, nós vamos falar sobre, mais sobre a música, mais sobre esses sons que nós escutamos, tá? Que não é só o som de instrumentos musicais, não. Existem vários sons que nós ouvimos aí e que pode ser transformado aí em uma música. Beleza? Bom, vamos para a próxima aula. Livro de ciências. Pega o livro de ciências para a gente fazer a correção das atividades.